O desemprego atinge trabalhadores de todas as idades, principalmente nessa época de pandemia, né? Mas nos casos dos jovens existem algumas dificuldades a mais, como por exemplo a falta de experiência. Hoje a fatia desse público fora do mercado de trabalho chega a 27% no estado de São Paulo e ultrapassa a média nacional. Para quem está de sol a sol com o currículo embaixo do braço e gastando a sola do sapato para conseguir trabalho, o tempo é desfavorável. Matheus é jovem, tem 24 anos e energia de sobra para planejar a vida toda. Mas ele que é formado e pós-graduado está amargando o desemprego. Por causa da pandemia, as pessoas estão contratando menos e principalmente pessoas que têm mais experiência na área justamente que eu quero. Porém, como eu tenho só a experiência do estágio, ficou um pouco complicado, né? Ele conta que o que mais desanima é a falta de resposta. Já perdeu as contas de quantos e-mails já enviou para as empresas, grupos de vagas. De cada 10 empresas, uma só responde. A gente se sente um pouco deixado de lado pelo mercado de trabalho, né? Porque assim, se você tem uma resposta da empresa, você fica mais tranquilo. Agora, quando você não tem resposta, é muito ruim, porque você fica assim, realmente olharam? Ou não olharam e não gostaram? Então é uma sensação de dúvida. Os jovens são os que têm mais dificuldades de conseguir emprego e também são os que encabeçam a lista de demissões. É uma lógica cruel praticada no mercado de trabalho historicamente. Pessoas de 18 a 24 anos são 27% dos desempregados, segundo dados divulgados pelo próprio governo do Estado. O desemprego nesta faixa está acima da média nacional, que é de 25%. Isso significa que a cada 10 jovens nessa idade, 3 estão procurando emprego. Esses jovens, eles participam cedo, obviamente, do mercado de trabalho por uma questão financeira familiar. E nesse caso, ele é pressionado pela situação, pelo contexto, para que ele busque logo um trabalho, busque uma função, um emprego, para que ele possa contribuir financeiramente para a família. A maioria desse público jovem nem concluiu o ensino médio e, quando se lançam ao mercado de trabalho disputado, se frustram com as exigências de algumas vagas. O fato de não ter experiência não significa que você não possa ter um currículo atraente. Então, por exemplo, você está há algum período sem fazer nada. Você já pensou, por exemplo, em fazer um trabalho social? Isso conta muito no currículo. O que seria uma dica muito importante para o jovem hoje? E, principalmente, se é aquele jovem que ainda não iniciou os estudos superiores. Observe os cursos de formação técnica. Hoje, a maior possibilidade de vagas, a oferta de vagas que nós temos no país são para técnicos. E a gente está com falta desse pessoal de formação. E a gente está com falta de vagas que nós temos no país.